Oi gente, o vídeo de hoje é uma coisa muito diferente. Como tá caindo o céu aqui onde eu moro e faltou luz? Eu falei, vou gravar uma coisa diferente. E aí o que eu decidi gravar? A Reply me mandou esses docinhos aqui diretamente de São Paulo. Mano, a Reply comprou a liberdade inteira aqui pra casa. Ela mandou tanta coisa que eu nem sei que coisas são essas. Se eu for alérgico a alguma coisa, eu vou morrer. Ou seja, só tem vantagem. Mas enfim, a Reply mandou isso pra mim de presente, cheguei em casa do nada, o correio tinha mandado. Então eu vou comer, eu vou espalhar pra ela que eu ia experimentar em vídeo. E tô ali pra me ajudar, ó, caso alguma dessas coisas seja mortal. Tô com um guaravitazinho ali, né, pra dar aquele gás, né, pelo amor de Deus. Vamos ver como que vai ser isso. E no finalzinho do vídeo tem uma coisa especial. Gente, olha minha blusa, é da minha nova coleção. Pra você conseguir ela, é só entrar aqui, ó, no primeiro link da descrição ou loja.com barra matoso. Tá rolando promoçãozinha, 15% de desconto até o dia 15 com o cupom BELIO. Sim, meu cupom é BELIO, pois eu tenho a maturidade de uma criança de 12 anos. Vamos começar a experimentar os doces. Vamos ver aqui o que que vai fazer eu morrer. Primeiro de todos, acho que eu vou pelo que me chamou mais atenção, que é isso aqui. Eu não faço ideia do que que seja isso, mas parece bom. Bom, vamos ver. Bom, isso aqui tem cheiro de bolacha, de biscoito com água e sal. Falei bolacha, né? Puta que pariu, tô andando com um paulista. Esse daqui tem cheiro de biscoito com água e sal. Sei lá, creme crack. Não é creme crack não, é o outro. Mas enfim, vamos ver. Ai, realmente, é biscoito de água e sal. É aquele outro que parece com creme crack, mas não é creme crack. É gostoso, eu gosto desse biscoito. É muito duro. E pra mim que usa aparelho é meio foda. Porque vai lá e quebra o Brecht. Aí eu chego na dentista no final do mês. Ah, o Brecht caiu, ué. Caiu sozinho, nem sei o que que pode ter sido. Não comi nada demais. Mas é gostoso, eu gosto desse biscoito. E agora, vamos pro próximo. Uma coisinha que me chamou muita atenção foi isso aqui. Que parece uma nuvenzinha. E bom, vamos ver se é bom mesmo. Tem cheiro de Maria Mole. Tem textura de Maria Mole. Tem aspecto de Maria Mole. E tem gosto de Maria Mole. E é Maria Mole. Muito bom. Eu gosto de Maria Mole também. Agora uma outra coisa que tem é esse biscoito aqui. Que parece o biscoito Maria. Vamos ver se é doce. Me parece ser salgado. Parece ser bem parecido com esse aqui, ó. Eu acho que é a mesma coisa, só muda o formato. Tem até o mesmo bonequinho nos dois. Vamos ver. Na real, ó. O cheiro é diferente daquele outro ali. Tem um cheiro mais forte. Vamos ver agora o gosto. É mais duro. Acho que tá mais velho. Mas é a mesma coisa. Na real, esse daqui parece mais temperadinho. Não sei, deve estar delirando. A outra coisa que tem é isso aqui. Parece um geladinho. Eu acho que isso daqui é um geladinho. Vou botar na geladeira. No final do vídeo eu tomo. Uma outra coisa agora é isso aqui. Eu tô rindo já porque parece chocolate. Eu amo chocolate. Vamos descobrir agora. Parece droga. Caralho, parece muito. Tem um cheiro muito forte. É uma bolinha. Essa porra que tá com uma cara de ser azedo não é chocolate. Nossa. Puta que pariu, que cheiro forte. Eu acho que a reply cagou dentro do potinho. E me mandou um cocôzinho embrulhado. Que parece muito. Acho que é passas. Tem mó caroção. É ameixa. É ameixa. Ó, caroço. Por que que eles mandaram uma ameixa? Num saquinho de bombom? Uma sakura? Eu não sei. Mas é ameixa. Não é nada japonês, não. Até agora eu não comi nada japonês, de verdade. É tudo que tem aqui no Brasil, só que com um saquinho diferente. Hum, vamos ver agora isso aqui. Tem um camarão desenhado. Eu chuto que seja biscoitinho de camarão. Eu amo camarão também. Então vamos ver. Tá tomando um golinho de guaravita, né? Que ameixa suga, filho. O guaravita se abre assim, tá furando aqui. Quem puxa isso aqui é desalmado. É sem alma. Parece muito biscoito torcida. Muito, muito. É gostoso. Mas ainda é uma coisa brasileira, um saquinho japonês. Tudo mentira. Só pra vender mais caro. Porque é torcida de camarão. Só que com um gato na capa. E umas letras japonês. Um. Outra coisa agora. Parece mais uma das variações de creme crack. Vamos ver. Na real, ó. Parece muito aquela batatinha sensações, tá ligado? Do saquinho preto. Aquela batata carona. É leve. Tem o mesmo cheiro. Vamos ver. Sensações peito de peru. Num saquinho japonês. Mas não é peito de peru. Tem um... Não consigo nem ficar que gostei desse, não. Mas não é de peito de peru. Mas é a mesma batatinha. É bom. Porque a batata é boa. Acho que a reply foi no Guanabara. Fez a compra, assim, do mês. Botou tudo num saco diferente. Que ela mesmo desenhou e me mandou. Agora vamos pro próximo. Tem isso aqui. Parece um monte de moedinha de cinco centavos. Não faço ideia do gosto que isso pode ser. Vamos descobrir. Nossa. Caralho. O cheiro desse aqui é muito ruim. Nossa. Muito ruim. Parece ração de cachorro. Nossa. Esse é muito ruim. Porra. Tem gosto que alguma coisa que eu já comi. Acho que é tamarinda. Ah, é muito ruim. Porra. Ruizão, repai. Isso aqui eu não mando de novo, não. Agora vamos pra uma coisa que parece boa. Tem esse biscoitinho aqui. Que... Não sei. Parece um traquinas. Um... Algum biscoito genérico. Parece que isso é gostosinho, né? Pra salvar. Porque, porra. Isso aqui, filho. Muito ruim. Muito ruim. Não faço ideia do que sabor seja. Parece chocolate morango. Mas o cheiro não é de nenhuma das duas coisas. Vamos ver. Tem um gosto de mini óreozinho que vem no açaí. Normal. Hum. A reply mandou isso aqui. Que eu acho que é gelatina. Vou provar. Gelatina se come quente ou gelado? Não lembro. Mas vou comer assim mesmo. É bom. É um gelatina gostosona. Docinha. Não consigo identificar o sabor. Mas é sabor rosa. Bom. Agora tem isso aqui que eu acho que é droga. Maconha. Cocaína. Não sei. Me parece muito aqueles docinhos que explode na boca de festa. Eu não sei se é isso. Mas vamos descobrir. É o barulhinho. Se eu morrer. Tem um vídeo aqui pra comprovar. Reply. Você será presa. E responderá judicialmente sobre o meu homicídio. Não tem cheiro algum. Vamos ver. Caramba. Baladão dentro da minha boca. Muito gostosinho. Na moral. A sensação dentro da boca é muito legal. Gamai. Muito gostosinho. Muito gostosinho. Adorei esse. Só agora eu tô sentindo minha boca com uma balada dentro. Agora tem um negócio que parece... Tem um coco. Vamos ver o que é isso. Não faço ideia. Eu não gosto de coco. Acho coco assim. Uma fruta meio de velho. Sabe? E eu não gosto de velho. Mentira. Eu amo todas as avós que me assistem. Mas vamos ver, né? Vai que é bom. Nossa, nossa, nossa. Tem cheiro daqueles biscoitos de cone que vem no açaí. Nossa, eu amo aquele biscoito. Vamos ver, vamos ver. É biscoito de água e sal genérico no formato de um peru. E ruim. Menos temperado que os outros. Agora tem um negocinho aqui que parece umas tortinhas, ó. Isso aqui parece ser bom. É de limão. Eu gosto bastante de coisa de limão. É salgado, tá ligado? Bom, vamos ver se é realmente bom. Eu falei que era salgado, zoando. Tem muito cheiro salgado. Eu acho que no meio tem alguma coisa de limão. Mas olhando assim, biscoito de água e sal. Caralho, eles só comem biscoito de água e sal no Japão? Que porra é essa, velho? Oi, voltei. A câmera tinha descarregado na hora que eu tava comendo esse docinho aqui. E eu comi um dele todo. E é o que eu tinha falado. É um biscoito salgado com no finalzinho assim, vem um gostinho mínimo de wafer de limão. Ele é 90% bolacha de água e sal. Bom, literalmente, só ficou umas balinhas. Um coisinha que parece muito chiclete. E isso aqui que tá falando que é um pirulito na capa. Então, não vou mostrar um de cada vez. Vou experimentando aqui. E vou falando ao decorrer o que eu achei de cada um. Vou começar por essa aqui. Bom, parece caramelo. Vamos ver. Essa é aquelas baladuras, tá ligado? É, eu acho que é de caramelo mesmo. Parece aquelas baladas de festa. A próxima aqui é uma amarela. Parece que é de maçã verde pelo desenhozinho. Vamos ver. É, minúsculo. Muito azeda. Não é maçã verde. Eu já comi alguma coisa desse sabor. E tem sabor de erva, tá ligado? Um sabor bem forte. Agora, essa daqui é num saquinho transparente. Não faço ideia do que que seja. Essa aqui tem um cheiro ruim e forte. Eu já sei o que que é. É ameixa. É o mesmo cheiro, a mesma estrutura. E essa é molinha, ó. Bala de ameixa. Horrível. Não gosto de ameixa. Num desenho disso. Enfim, vamos ver. Nossa, isso tem cheiro muito ruim. Cara, no começo vem um cheiro muito ruim de sujeira. Mas vem um gostinho de hortelã. Parece uma bala de hortelã quando cai no chão. E aí você pega e come. Você tem gosto de poeira, sujeira. E ainda tem um gosto de hortelã. Mesma coisa. Agora tem uma coisa que parece goiaba. Tem um desenho de goiaba, então vamos ver. Mas é goiaba verde. Eu acho que isso daqui é daquela goiaba branca, tá ligado? Que dá um monte de lagarta e bichinho. Então, acho que é ela. Tem gosto de goiaba. De restaurante japonês que vende salgado, só que ruim. Melosinha, tá ligado? Quando você faz sucutangue, só que você bota muita água. Mesmo gosto. Por último agora, vamos ver o pirulito. Olha que bonitinho, olha que bonitinho. Eu acho que é de uva, né? Parece bastante, pelo menos. Aí vai lá, é sabor eva 01, tá ligado? É de uva, realmente. E agora? Ah, antes de ir pro coisa que eu acho que é chiclete, que vai ser o que eu vou ficar na boca. Eu lembrei que ficou geladinho lá no congelador. Vou pegar ele pra gente provar. Compra minhas blusas na loja. Primeiro link da descrição. Bom, tô com geladinho aqui. Agora vamos ver. Isso não era pra comer gelado. Não era. Que isso era geladinho. Eu não faço ideia do que que seja isso. Mas é ruim. Não é geladinho. Vocês sabem o que que é geladinho? Vou pegar, ó. Eu tenho geladinho na minha geladeira. Isso aqui é geladinho. Eu achei que era isso. Não é. Ah, inclusive, comenta aqui embaixo como é o nome disso na sua cidade. Vamos engajar o vídeo. E por último, vamos ver, né? O chiclete de melão. A Reply falou pra mim comer esse daqui quando eu tivesse estressado. Eu sempre tô estressado. Esse é meu segredo. Então vamos ver se é bom. Nossa, muito cheiroso. Cara, maior cheirão de Trident, tá ligado? Hum, peguei dois de uma vez. Nossa, muito bom, muito bom. De longe, a melhor coisa de todas. Esse aqui tá aprovado. Pera, eu tô comendo chiclete de aparelho. Então, a surpresinha que eu falei no começo do vídeo, que eu ia mostrar aqui no final. Olha os meus dungoszinhos, que coisinha linda. Mas não é isso. Mas eu tô muito orgulhoso. Meus dungos são muito bonitinhos. Pra quem me conhece, tá ligado? Que eu sou viciado em clanage. É o meu anime preferido. Tanto que, ó, eu tenho uma tatuagenzinha. Desses dois dunguinhos lindos aqui. Amo eles de paixão. Mas enfim, não é sobre clanage. Eu tô aqui pra mostrar isso. Não, não é o mangá de Anohana. Eu botei ele aqui pra tapar as informações confidenciais que ficam aqui. E sim, provavelmente alguns nerds já perceberam. Sim. Eu tô ouvindo em Anglisto e Slow pra não sentir que só sou eu que tô chorando. Eu tô aqui hoje pra mostrar a ela. A plaquinha nova que chegou. Sim, é a plaquinha desse canal aqui. Agora eu tenho duas placas. Enfim, eu botei esse mangá aqui pra tapar a parte onde ficam as minhas informações. Pra eu não precisar embaçar tudo igual que eu fiz com o primeiro vídeo. Inclusive, tá aqui nesse canal. Se você quiser, ó. Clica aqui que você vê. E agora, vamos abrir essa placa. E eu tenho uma surpresinha nela, inclusive. Pronto. Agora sim, tá aqui. Tá, eu já consigo abrir. E vamos lá. É muito nostálgico que eu tô fazendo isso. Nossa, é muito foda. Eu tô todo bobo, mesmo eu já sabendo. Mas enfim. Parabéns por atingir. Nossa, tá tudo mal feito. Caralho. Porra, fizeram tão mal feito esse daqui. O do Matoso tá bonitinho. Só porque é canal secundário. Ó, olha só. Parabéns por atingir um rarco no número de inscritos. Porra, tá muito mal feito. Tá muito mal feito. Não tô feliz. Vamos lá, esse textinho. Como é diferente do outro? Caô, o que é diferente. Você se lembra do seu primeiro inscrito? Do centésimo? E do milésimo inscrito? Provavelmente assim. E pode ter certeza que você vai se lembrar do seu número 100 mil inscritos. Seus fãs podem ter encontrado você enquanto fazia uma pesquisa no YouTube. Ouvindo algum amigo falar de você. Ou seu conteúdo foi recomendado pra ele. Não importa como eles chegaram no seu canal. Os fãs ficaram. E os números aumentaram por causa da sua narrativa incrível. E da animação do seu público em fazer parte da comunidade que você estabeleceu. Cara, é diferente o texto. Eu tô realmente emocionado. Eu achei que ia ser a mesma coisa. Só foi. Estamos felizes. Em ver o desenvolvimento da sua comunidade. Temos o orgulho de representar você com um prêmio prata para criadores. Como reconhecimento por alcançar a incrível marca de 100 mil inscritos. Parabéns. Muito obrigado. Sabemos que você tem muitas histórias pra compartilhar com a comunidade. Também sabemos que seus fãs estão ansiosos pra interagir com você. E se divertir ainda mais com a sua dedicação e criatividade. Continue criando. Continue aproximando as pessoas. Mal podemos esperar pra ver o que você fará. Estamos aqui pra apoiar você nessa jornada. E quem sabe, quando você chegar ao milionésimo inscrito, talvez, a gente ouviu uma mensagem dessa pra você perguntando se... Você se lembra do seu inscrito de número 100 mil? Atenciosamente. A Susan. Nossa, viado. Qual foi? Eu não esperava que o texto fosse diferente. E agora, a placa. Vocês estão preparados pra ver? Aqui ela tá. E ela tá aqui, gente. Olha o nome que eu botei na placa. GuaravitaGamer. Botar Matosinho ia ser meio sem sentido, sabe? Tipo, Matos e Matosinho não tem tanta diferença. Tudo bem que eu tenho duas personalidades e eu mesmo respondo meus comentários e... Enfim. Mas isso é só quando eu esqueço de tomar o meu remédio de esquizofrenia. Mas isso aqui, uma placa escrito GuaravitaGamer, não tem valor que se pague. Eu tô realizando o sonho de um garotinho de 13 anos de ter essa placa. No final, eu ainda sou o GuaravitaGamer, né? Eu não posso negar minhas origens. Mas eu tô muito feliz de ter aceitado isso. E, cara, eu acho que é isso. Isso pra mim vale muito, porque... É uma placa pro meu eu da infância, que nunca achou. Sabe, o Matosinho aqui tem muito do GuaravitaGamer. É o meu lado idiota, sabe? Não que o Matoso não seja idiota também, mas aqui é o meu lado... Mano, eu mostrei a minha coleção de Pokémon pra vocês. Eu fui o mais GuaravitaGamer possível. Então, sabe, esse canal aqui é o meu canal. Ele não tem um conteúdo certo, ele não tá nichado. Eu posto qualquer coisa aqui e vocês assistem. Então, eu fico muito feliz desse canal estar sendo construído. E é o canalzinho do GuaravitaGamer. Então, tô muito feliz por essa placa. Tô muito feliz de ter botado esse nome também. E é isso. Aí, GuaravitaGamer de 13 anos. Isso aqui é pra você, moleque. E pra todos os outros GuaravitaGamer que existem aí. Ou vão existir algum dia. Se eu pudesse agora dar um conselho pra mim do passado. Seria pra não deixar o medo do mundo me impedir de correr atrás dos meus sonhos. Bom, depois desse Matosinho reflexões assim do nada. Num vídeo totalmente aleatório. Mas como quem me mandou esses doces foi a reply. E quem também me falou essa frase foi a reply. Eu acho que tinha sentido juntar uma coisa na outra. E é isso, Menosado. Muito obrigado por todo mundo que assistiu. Ah, detalhe. Faltou uma coisa, né? E bom, eu falei que essa placa só ia conhecer a parede. E sair da caixa quando eu tivesse meu próprio lar. E agora eu moro no meu lar. Então, elas aqui na paredezinha. No lugar devido dela. E tá aqui, Matos e GuaravitaGamer. E do ladinho dela tá o quê? O Charmander, que era o meu Pokémon preferido. De verdade, eu fico muito emocionado vendo isso. Que gay. Mas essa prateleira aqui, sabe? Tem tudo, tudo, tudo. É minha definição de personalidade. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo. De verdade, o canal é a parada mais importante da minha vida. Eu tenho essa tatuagem aqui. Que é a data que eu lancei o vídeo de The Promised Neverland. Que foi quando, literalmente, a minha vida mudou. Com a fonte de The Promised Neverland. Parece que eu sou um gado agora. E eu, de fato, sou. Mas, enfim. E é isso, gente. Então, não tenho muito o que falar. Tô gay. Mas muito obrigado por estarem me acompanhando. E estarem realizando cada vez mais o meu sonho. De infância. De adolescente. De adulto. De tudo. Tamo junto, Menosada. Nerd. 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 Nerd.